A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 24 a 30 Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava Mas não conseguiu ficar escondido Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro Ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados Porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos A mulher respondeu, é verdade senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa Comem as migalhas que as crianças deixam cair Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer Podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama Pois o demônio já havia saído dela Pois é, nós nos assustamos com os gestos de Jesus É bom saber que nosso senhor fala não só com a sua palavra articulada Mas ele fala através dos seus gestos E uma linguagem como aquele ambiente semita em que nosso senhor vivia Uma linguagem fortíssima que faz acontecer esta comunicação Da experiência de Deus na vida das pessoas E aqui, com esse gesto, nosso senhor escancarava as portas Para aqueles que pudessem vir de longe, de muito distante Pessoas sofridas, estropiadas, marcadas pelas enfermidades, pela ação do demônio Todas as portas estavam abertas O gesto de Jesus faz com que nós todos Porque também a nossa origem não é judaica Nós viemos através destas migalhas caídas da mesa E no entanto, nós nos tornamos participantes da mesa dos filhos O que nosso senhor fez com aquela mulher Faz também conosco Sejamos capazes de nos aproximar com imensa gratidão Da gratuidade do amor de Deus E ao mesmo tempo, tenhamos a capacidade de ir ao encontro das outras pessoas Para sermos, de nossa parte também Portas abertas, corações abertos Para todos aqueles que chegam de longe É palavra de vida eterna